Eu quero uma lambada Todo mundo vai dançar Eu quero uma lambada Uma lambada eu quero cantar Eu quero uma lambada Uma lambada eu vou cantar Eu quero ver você Na lambada rebolar Todo mundo vai dançar Eu quero uma lambada Uma lambada eu quero chá Eu quero uma lambada Uma lambada eu vou cantar Eu quero ver você Na lambada rebolar Todo mundo vai dançar Eu quero uma lambada Uma lambada eu quero chá Eu quero uma lambada Uma lambada eu vou cantar Eu quero ver você Na lambada rebolar Todo mundo vai dançar Eu quero uma lambada Eu quero uma lambada Uma lambada eu quero chá Eu quero uma lambada Uma lambada eu vou cantar Eu quero ver você Na lambada rebolar Todo mundo vai dançar Eu quero uma lambada Uma lambada eu quero chá Eu quero uma lambada Uma lambada eu vou cantar Eu quero ver você Na lambada rebolar Todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançar Eu quero uma lambada 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 Eu sou um eterno apaixonado Eu sou um eterno apaixonado Vou dizer em forma de canção O mundo inteiro vai saber Que você é dona do meu coração Gosto do seu olhar Do seu jeito de andar Gosto do seu sorriso Meu benzinho, eu quero te amar Eu sou um eterno apaixonado Vou dizer em forma de canção O mundo inteiro vai saber Que você é dona do meu coração Eu sou um eterno apaixonado Vou dizer em forma de canção O mundo inteiro vai saber Que você é dona do meu coração Gosto do seu olhar Do seu jeito de andar Gosto do seu sorriso Meu benzinho, eu quero te amar Gosto do seu olhar Do seu jeito de andar Gosto do seu sorriso Gosto do seu sorriso Meu benzinho, eu quero te amar Gosto do seu olhar Do seu jeito de andar Gosto do seu sorriso Meu benzinho, eu quero te amar Morena, vamos ouvir a que se vir é coisa boa Morena, vamos ouvir a que se vir é coisa boa Morena, esse vir é coisa boa Morena, esse vir é coisa boa Eu trouxe lá de Lisboa Morena, esse vir é coisa boa Eu trouxe lá de Lisboa Gosto do seu amor Morena, vamos ouvir a que se vir é coisa boa Morena, esse vir é coisa boa Morena, esse vir é coisa boa Para Morena, vamos ouvir A que se vira é coisa boa Morena, vamos ouvir A que se vira é coisa boa Morena, esse vira Eu trouxe lá de Lisboa Morena, esse vira Eu trouxe lá de Lisboa Ouvir, ouvir, ouvir Ouvirá, vamos virar 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 Ouvira, 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 ouvira A CIDADE NO BRASIL Ah, você é minha vida, a mulher mais querida, você nasceu pra mim Meu amor, eu te amo com toda paixão, você vive no meu coração, eu jamais esquecerei você Meu amor, eu te digo com sinceridade, quero ter sempre a felicidade de poder a teu lado viver Ah, como eu sou feliz, porque tenho você, a quem eu sempre quis Ah, você é minha vida, a mulher mais querida, você nasceu pra mim Meu amor, eu te amo com toda paixão, você vive no meu coração, eu jamais esquecerei você Meu amor, eu te digo com sinceridade, quero ter sempre a felicidade de poder a teu lado viver Ah, ah, ah Tchau, tchau. 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 Amor, amor. Vem me abraçar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Dá licença de passar Meu navio entrou no porto Ele vem do alto mar Ô marinheiro Dá licença de passar Meu navio entrou no porto Ele vem do alto mar Ô marinheiro Dá licença de passar Roda, roda, roteio Roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda No terreiro de sinhar Roda, roda, roteio Roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda No terreiro de sinhar Pega na minha mão Deixe a roda girar Traz o teu corpo quente Um beijo ardente pra me beijar Traz o teu corpo quente Um beijo ardente pra me beijar Roda, roda, rodeio Roda, roda, rodeio Roda, deixa rodar É bom brincar de roda No terreiro de sinhar Roda, roda, rodeio Roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda No terreiro de sinhar Abre a roda que vem, gente que vem rodar Vamos brincar de roda, que a noite é nossa, vamos rodar Vamos brincar de roda, que a noite é nossa, vamos rodar Roda, roda, rodeio, roda deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhar Roda, roda, rodeio, roda deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhar Pega na minha mão, deixa a roda girar Traz o teu corpo quente, um beijo ardente pra me beijar Traz o teu corpo quente, um beijo ardente pra me beijar Roda, roda, rodeio, roda deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhar Roda, roda, rodeio, roda deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhar Abre a roda que vem, gente que vem rodar Vamos brincar de roda, que a noite é nossa, vamos rodar Vamos brincar de roda, que a noite é nossa, vamos rodar Atenção menina, ouça aqui o seu horóscopo Atenção menina, ouça aqui o seu horóscopo Ares Você de ares gosta muito de amar Touro Você de touro é tão linda como a flor Gêmeos Você de gêmeos é protetor Câncer Você de câncer é meu amor Câncer Você de câncer é meu amor Leão Se é leão é valente como que? Virgem Se é de virgem não precisa aprender Libra Você de libra só faz favor Escorpião Escorpião Vive louco de amor Escorpião Escorpião Vive louco de amor Sagitário 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 gosta sempre de mandar Capricórnio Capricórnio Gosta muito de falar Aquário Se é aquário Vale por cem Peixe Você de peixe Eu quero bem Peixe Você de peixe Eu quero bem Atenção Atenção menina Ouça aqui o seu horóscopo Atenção menina Ouça aqui o seu horóscopo Ares Você de ares gosta muito de amar Touro Você de touro é tão linda como a flor Gêmeos Você de gêmeos é protestor Câncer Você de câncer é meu amor Câncer Você de câncer é meu amor Leão Se é leão É valente como o quê? Virgem Se é de virgem Não precisa aprender Libra Você de libra Só faz favor Escorpião Escorpião Bipe louco de amor Escorpião Escorpião Bipe louco de amor Sagitário 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 Gosta sempre de mandar Capricórnio Capricórnio Gosta muito de falar Aquário Se é aquário Fale você Peixe Você de peixe Eu quero bem Peixe Você de peixe Eu quero bem Câncer Você de câncer Que é meu bem Câncer Cada minuto do dia Na férias vou aproveitar Sozinho Ou em companhia Dos problemas Vou me desligar Quero pegar uma praia De barquinho irei velejar Torcer pra que a chuva não caia Vamos nós a caminho do mar Vem Vem Vamos lá Navegar Vem meu bem Vem Vamos lá Tem lugar Pra você também Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Cada minuto do dia Nas férias vou aproveitar Sozinho Ou em companhia Dos problemas Vou me desligar Quero pegar uma praia De barquinho irei velejar Torcer pra que a chuva não caia Vamos nós a caminho do mar Vem Vem Vamos lá Navegar Vem meu bem Vem Vem Vamos lá Tem lugar Pra você também Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vem Cada minuto do dia Nas férias vou aproveitar Sozinho ou em companhia Dos problemas vou me desligar Quero pegar uma praia De barquinho irei velejar Torcer pra que a chuva não caia Torcer pra que a chuva não caia Vamos nós a caminho do mar Vem Vem Vamos lá Navegar Vem meu bem Vem Vamos lá Vem lugar Pra você também Vem Vamos lá Navegar Vem meu bem Vem Vamos lá, tem lugar pra você também Sim, vamos lá Dona Baratinha queria casar Dona Baratinha queria casar Mas seu barata fugiu, ela ficou a chorar Mas seu barata fugiu, ela ficou a chorar Não chore baratinha, seu barata vai voltar Não chore baratinha, seu barata vai voltar A senhora vai ser feliz e poderá se casar A senhora vai ser feliz e poderá se casar Dona Baratinha queria casar Dona Baratinha queria casar Mas seu barata fugiu, ela ficou a chorar Mas seu barata fugiu, ela ficou a chorar Não chore baratinha, seu barata vai voltar Não chore baratinha, seu barata vai voltar A senhora vai ser feliz e poderá se casar A senhora vai ser feliz e poderá se casar Dona Baratinha queria casar Dona Baratinha queria casar Dona Baratinha queria casar Mas seu barata fugiu, ela ficou a chorar Não chore baratinha, seu barata vai voltar Não chore baratinha, seu barata vai voltar A senhora vai ser feliz e poderá se casar A senhora vai ser feliz e poderá se casar A senhora vai ser feliz e poderá se casar Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ou sabe, eu tenho o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Só uma condição Todinha pra mim Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você 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 Só pra você eu vou dar o meu amor Só pra você Só pra você eu vou dar o meu amor Só pra você Quando eu lhe vi, enlouqueci Não pude conter meu coração Venha pra mim, vem com paixão Vem por favor, não diga não Só pra você eu vou dar o meu amor Só pra você Só pra você eu vou dar o meu amor Só pra você Vem por favor, não diga não Só pra você Só pra você eu vou dar o meu amor Só pra você Só pra você eu vou dar o meu amor Só pra você Quando eu lhe vi, enlouqueci Não pude conter meu coração Venha pra mim, vem com paixão Vem por favor, não diga não Só pra você eu vou dar o meu amor Só pra você Só pra você eu vou dar o meu amor Só pra você Só pra você eu vou dar o meu amor Só pra você Só pra você eu vou dar o meu amor Alô Alô Quero falar com você Meu bem Alô Telefonista Alô Eu sei Você está sempre atendendo Eu louco querendo falar com você Tua voz me alucina a cabeça Talvez eu mereça Eu quero te ver Alô Alô Não posso mais esperar Assim Vem Ficar juntinho de mim De mim Corte a minha cruzada Não quero que saibam da minha emoção Pela tua voz eu te amei E logo te dei o meu coração Corte a minha cruzada Corte a minha cruzada Não quero que saibam da minha emoção Pela tua voz eu te amei E logo te dei o meu coração Você está sempre atendendo Eu louco querendo falar com você Tua voz me alucina a cabeça Talvez eu mereça Eu quero te ver Alô Alô Não posso mais esperar Assim Vem Ficar juntinho de mim Corte a minha cruzada Corte a minha cruzada Não quero que saibam da minha emoção Pela tua voz eu te amei E logo te dei o meu coração Corte a minha cruzada Não quero que saibam da minha emoção Pela tua voz eu te amei E logo te dei o meu coração Corte a minha cruzada Não quero que saibam da minha emoção Pela tua voz eu te amei E logo te dei o meu coração Corte a minha cruzada Não quero que saibam da minha emoção Obrigado.